Então aqui galera, novo Warzone, dessa vez é o 2, ou melhor, 2.0, vamos fazer uma play aqui pra ver como é que tá. Uma coisa que eu gostei muito desse aqui em comparação ao outro. Esse aqui é leve pra caramba, apesar da Steam falar que ele pesa 120GB, eu acho que é 120GB com o jogo comprado, né, que é o Modern Warfare 2. Só Warzone purão, né, ele vai aí pra casa dos 30GB no máximo, na verdade é 20 e tantos GB. O Warzone antigamente era quase 100, tá ligado, não sei o que eles fizeram aí, ficou mais leve e tal, mas eu acho que com o tempo deve pesar um pouco mais. Tá ok, é o Bolsonaro, velho, olha isso. Olha os caras aí, ó, Dudu, Edu, tudo igual eu, parece que é meus clones ali, ó. Se pá, os caras tá jogando pela primeira vez também, né. Eliminem todos os alvos na A.O. A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos, assegure o que há lá dentro. Troca! Vem! 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 Tô contigo! Carai, meu irmão! Eu matei todo mundo com a bazuca, por essa nem eu esperava. Só fui tentar salvar o amigo. Poucas ideias, mas funcionou, tá bom, né. Tô contigo! Vem! Vem! um cofre foi aberto, assegure os outros nem percebi que tinha implantado uma bomba ali cara imagina a tela dos caras lá, do nada vem alguém com uma bazuca na mão acho que era de gás saug, não sei se é bom aqui zerou então se eu achar eu até pego, mas tem que achar munição de bazuca para pegar de volta soldado inimigo chegando como é que é? sua equipe entrou na zona segura resta abrir um cofre, siga em frente que tranqueira é essa? cercado ah caraca ah to meio da frente que é? que é? que é? que é? Não, não me peguei! Ai, me saíram... Não! Me peguei o culo! Suem suas mãos de sangue! Guarda-se! Guarda-se! Especadores ridículos! Eles não merecem viver! Você está com sorte! Vamos se mandar de volta para a linha de frente! A Granada a gente pegou no cara, mano! E aí e aí e aí e aí e aí Prendeu Agora repete aí Tchê, lá vem ele Boa, garoto Isso aí Eita Vamos atrás do contrato de procurado Seu aliado foi designado como um alvo procurado Dê o máximo de cobertura possível Ah, nem ferrando, meu irmão O meu amiguinho aqui é um procurado O que que tu arrumou pra cabeça, hein, John? Tá longe o cara Olha lá a coroa na cabeça dele Ui Sua equipe tá dentro da zona segura Não dá cobertura pra ninguém Que feio Ah Ele tem que ficar um minuto Sobrevivendo a todo mundo Caramba Que susto Corno Eu fui voar pela janela Faltando 20 segundos Ok Segura aí, filho Segura 15 segundos Boa Prendeu comigo Você protegeu seu aliado Contrato concluído Seguiu E aí Ah Prendeu Passarinha Era um cara Cheguei Pegar minhas coisas de volta Aqui Quero ver alguém Vai! Indo pra lá Vai lutar pela chance de remobilização Boa sorte Eu estou aí lutando Lute, ganha em paranóis Ah, português também Pera, tu fala português Por que tu começa a falar em mim em espanhol do nada, carai? É porque você falou, pô Você falou aí Foi? Aí eu falei também Boa sorte aí, mano Valeu Estou aprendendo a jogar aqui também Carai Eita, isso aqui parece importante Tem que matar os dois, velho Puta, eu morri Mas tem um com você É dois versus dois Ah, tá Eu matei um, mas Eu não sei se tem como te comprar aqui Tu sabe como é que faz? Comprar? É, compra a tua vida Não sei como é que faz Não sei Acho que tem que achar alguma lojinha por aqui Você tá com uma arma de longo pra dentro aí? Eu acho que nem é longo não Pois é, arregaçou aí, né? Eu gostei, falei, nossa é banhada ouro, deve ser importante Essa MP4 tem que tá top Tem que ser, senão vai dar ruim aqui Que nível você tá dentro, né? É, acho que zero, sei lá É, acho que zero, sei lá É, acho que zero É, acho que zero É, acho que zero Você ficou entre os 25 Muito bom Caralho 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 A lojinha tá ali, mas não sei se pode comprar já No final de uma partida, assim Um símbolo de loja ali, ó Ah, tá aí, tá aí, tá aí Ixi, tem um cara Tem três aí, velho Você viu? Tá cheio Botou muita fé em mim, cara, mano Tu tá de sniper pra cima do cara? Falei, ué, sai sniper, tá saindo muita bala, mano Pra sair sniper Tá meio diferenciado